Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo! Tô fazendo um giro, ó! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu me chamo Jô Souza e você está em mais um vídeo meu. Se tu é novo por aqui, clica agora aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, menino! Fica com a gente, entrega mais gente! Gente, eu acordei no modo advogada. Modo advogada? Como assim, Jô? Sim, gente, no modo advogada, ainda tô processando as coisas. Já tomei meu café, já tentei fazer esse baby hair aqui, ó, gente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês, eu lavar o meu banheiro e vocês vão vir comigo. Mas antes disso eu vou mostrar a vocês como é que ele tá, tá, gente? Vamos lá? Gente, essa daqui é a entrada do meu banheiro. Quando eu vou lavar o banheiro, né, eu já coloco já o paninho ali na porta, né? Vamos lá que eu vou mostrar a vocês a situação dele. Quem lembra quando eu fiz essa saboneteira? Tem vídeo aqui no canal, depois vocês vão lá ver, tá? Olha eu! Gente, ó a situação do espelho, vocês estão vendo, né? Todo respingado. Eu queria entender como é que a pessoa tem a boca de chuveiro pra poder respingar assim, gente. Ó, não vou nem falar aqui não, né? Respinga tudo, tudo, tudo. Olha pra aqui, vou mostrar a vocês. Tá assim meio sujinho. Gente, olha pra aqui. É, não sabia que isso aqui era ruim assim não, né? Quando eu lavo o meu banheiro, eu jogo água em tudo. Aí eu lavo aqui tudo e aqui foi descascando, ó. Mas é assim mesmo, descascando não, foi soltando, né? Pra ir aos pedaços, ó, como ele tá. Eu não quero nem saber. Eu jogo água, jogo que boa, eu lavo tudo. Pra mim, banheiro só é limpo com que boa. Confio no banheiro quando joga que boa, né? Gente, e agora olha o box. Olha a situação do box. Vindo aí, né, gente? Ali, ó. Olha pra ali como tá. Porque quando eu tô tomando meu banho, eu lavo meu cabelo, né? Que respinga no vidro. Eu pego aquele chuveirinho ali, gente, ó. E vou logo jogando no vidro pra que não fique assim manchado depois, né? Aqui, ó. Aí ele fica. Aí quando meu esposo, minha filha vai tomar banho. Respinga tudo, suja tudo. E aí, onde eu nos acuda? Ali tá o paninho, né? Esse crochê lindinho que foi minha cunhada que fez. Ela me deu. Essa lixeirinha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou puxar ela aqui. Essa lixeirinha aqui. Quem fez com a minha esposa, ó. Ele fez com cano, né? Cano PVC, gente, ó. Foi só de cano, né? Ele foi lá, pegou e fez essa lixeirinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é armengueiro, gente. Tá pensando? E é isso aí. Vamos comigo? E então, gente, antes de lavar o meu banheiro, né? Primeiro eu venho com a que boa. Deixa eu tirar as coisas do tapete. A lixeirinha. Deixa eu tirar a lixeira. E eu venho com a que boa. E venho espejando por tudo, gente, ó. Tampo. Venho cá no box. Isso, jogo que boa, né? Jogo aqui também na pia. Né? Que boa. Fecho a porta do banheiro e deixo a que boa agir um pouquinho. Ah, gente, eu penso assim, né? Que eu fechando, pra mim, a que boa vai agir, vai corroer, vai tirar toda a sujeira. Enquanto eu dou um tempinho, eu faço uma outra coisa. Enquanto o banheiro fica aqui de molho. Pronto, gente. Voltei. O banheiro já ficou de molho, né? Já corroeu as sujeiras ali. Gente, olha pra aqui. Ah, que boa, né? Que boa é forte. Essa aqui boa que eu uso é muito forte, ó. Respingou aqui na minha blusinha. Mas não tem nada não, né? Deixa pra lá. Bom, gente, eu vou lavar aqui a pia. Gente, eu não uso luva. Eu não gosto de usar luva, porque fica escorregando da minha mão, pra mim o serviço demora mais. Quando eu tô com a luva, é muito ruim. Não dá, não dá certo, né? Então, eu opto por não usar luva. Os restinhos de sabonete, gente, eu vou jogando, né? Porque aí a gente vai juntando um com o outro e formando um sabonetão pra lavar as mãos. Não é, não? Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho medo de vaso quebrar. Tomem cuidado com o vaso rachado, viu, gente? Gente, aqui não fico sem uma escovinha dessa, né? Porque é utilidade pública mesmo. Aí eu pego a água, né? Lavo, ó. Gente, depois aqui eu coloco um pouco de que boa com desinfetante e deixo ali no cantinho, né? Porque sabe, né? Quem sabe que a gente fica pegando isso aqui tudo, dá pra passar no vaso. É bom deixar um pouco de que boa. Eu deixo que boa sempre aqui dentro, pra botar ali no cantinho. Nossa, tô suada, viu? Opa, é isso pra minha testa de arrombar navio. Agora o vidro que tanto suja. Você gosta, gente? Eu gosto de lavar banheiro. Aí, né, gente? Como eu lavei essa primeira parte daqui, enchargo logo ela aqui, né? E também pra espuma, né? O sabão não manchar o vidro. Aí enchargo logo, né? Coloca aqui a pia pra encher. E o pó, ó. Jogando. Mas eu acho que eu peguei na vasilha ruim, viu? E aí, né, eu venho logo enchargando. Enchargo logo o vaso também, ó. Já pra deixar aqui escorrendo. Né, gente? Ah, como é bom um banheiro limpinho, né? Nossa. Um banheiro limpo, gente. É muito bom. Você se sente confiante pra você sentar no vaso. Diz que não é. Agora eu vou lavar, gente. Essa outra parte de cá. Cá é a parte que mais suja. Como eu disse a vocês, né? Que por conta de lavar cabelo, né? Aí fica respingando. Creme, shampoo, sabonete. Quando é eu que tomo banho, eu pego o chuveiro e me tiro. Mas minha esposa e minha filha não faz isso, né, gente? Então, assim, só eu. Deixa eu mostrar. Mas também, gente. Depois de tudo limpinho. Maravilha, viu? Gente, eu lavo, né? O meu banheiro em quatro em quatro dias. A lavagem, assim, né? Que eu dou de lavar tudo. Parede, essas coisas. Mas eu jogo que boa. No vaso, né? Todos os dias. Passa vassoura aqui. No box. Quando eu vou tomando banho que respina, eu jogo água. Agora, essa lavagem, assim, de esfergar tudo com bucha, que eu jogo que boa aqui nas paredes, eu faço de quatro em quatro dias. Tá? Assim que eu lavo o meu banheiro. Cansei, viu? Eu tive que fechar a porta do banheiro porque as crianças estavam ali pintando e elas saíram do barulho. Mas tá um calor não aqui dentro. Eu vou ter que abrir. Já terminei aqui de esfergar. Tá? Ufa! Beleza! Eu vou fechar a porta aqui que tá... Pra tentar gravar pra vocês, pra os meninos. E aqui no banheiro é muito quente. Esses dias tá quente aqui, né? E aí, onde vocês moram, tá quente, gente? Agora, né, gente? Vou colocar esse produtinho aqui no vaso da Arpique. Eu ganho nada não, né? Mas eu gosto muito. Gente, é muito cheiroso. Vocês não têm noção, gente. Aqui, quando eu dou a descarga no banheiro. Não é que a gente sai, não é quando a gente entra no banheiro. O banheiro tá todo perfumado. Nem precisa você colocar desinfetante, porque ele em si já perfuma todo o ambiente. Gente, o espelho, né? Eu sempre deixo o por último. Eu gosto de limpar ele por último, né? Depois que eu lavo o banheiro todo. Olha que coisa linda, como fica logo limpinho. Depois que eu passo o pano, né? Aí, agora eu venho com o papel pra dar aquele brilho, aquela limpada, né? Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Como limpa, gente. Fica bem limpinho. Bem limpinho mesmo, ó. E tcharam, gente. Olha só, né? Vamos entrar, né? Adentrar. E aí, olha. Molhou, porque como eu disse a vocês, que eu jogo água em tudo. mas olha só. Olha. Como tá o espelho, gente. Maravilhoso. É, não vou mostrar, né? Dentro do armário, porque vai ser vídeo pra outro dia, tá bom? Vou mostrar a vocês o que tem dentro do meu armário no banheiro, né? Nesse aqui também. Gente, olha só. Esse conjuntinho, quem fez pra mim foi a minha irmã. E você foi uma coxa velha, né? Que ela tinha, ela pegou, transformou em três conjuntos de banheira. Ela me deu um, outro pra minha mãe e o outro, ela ficou. Mas é muito lindinho, gente. Olha aí. Né? Tudo simples, gente. Mas tá tudo limpinho. Deixa eu abrir aqui o box pra vocês verem, né? Vocês podem ir aí no início do vídeo e ver como é que tava. Pra quem adianta o vídeo, né, gente? Não adiante, não, gente. Assista o vídeo todo, tá bom? Tudo organizado ali. Meu shampoo, óleo de banho. Meu creme que eu sempre uso só aquele baratinho, gente. Sete conto. Mas é o creme que enrola os meus cabelos. É aquele ali. Tá? E aí, ó. Pronto, tudo limpinho. Olha só o vidro. Né? Ali a vassourinha que eu disse a vocês. Eu deixo ela ali com um pouco de que boa, né? Porque eu vou passando no vaso. Então, eu deixo tudo ali arrumadinho. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Fica com a gente, traga mais gente, tá bom? Beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.